Já vou logo avisando que nesse vídeo vai ter imagens fortes de predação. Essa daí é a lebre, parecida com um coelho, e ela está sendo atacada por mangustos, que começam ali a arrancar tufos de pelo da coitada. É, cara, que dó, viu? E ela já não tem mais nem forças para fugir, já está ali ferida, e eles estão ali, ó, se alimentando, veja só você. E com essa boquinha pequena, gente, que eles têm, com esses dentinhos fininhos, vai demorar muito até essa lebre morrer, viu? É isso que me deixa triste. Eu sei que faz parte da natureza, do ciclo da vida, um animal vai ter que morrer para dar vida para o outro. Mas tinha que ser de uma maneira lenta, né? Isso é um pouco cruel. Quem não acha cruel tem problemas, viu? Porque dá dó sim, viu? E vai ter um momento aí, gente, que eu acho, assim, incrível. O mangusto começa a puxar a lebre pelo rabo, e algo inesperado para mim acontece. O rabo, gente, ó, na maior facilidade, se desprende, se desgruda, é arrancado. Parecia que estava preso com durex. Eu nunca vi isso aí com tanta facilidade. E os mangustos, gente, como são vários, você vê aí, parece que eles estão trabalhando em equipe, eles se juntam e começam ali a devorar a lebre. E que já começa a perder as forças até mesmo para ficar em pé. Fica apenas gritando, gemendo, e mais nada ela pode fazer. A não ser olhar para o câmera que está filmando e meio que um olhar de súplica pedir para ver se alguém faz alguma coisa por ela. Mas ninguém deve interferir na natureza, gente. Então é crime ambiental interferir. Eu sei que você deve estar pensando. Vai ter alguém que vai comentar. Só filma, não faz nada? É triste, gente, mas os mangustos, eles precisam se alimentar, viu? E eles são animais carnívoros. Não adianta você dar uma alface para eles comerem e eles não vão. Eles precisam comer carne. É isso mesmo. A lebre, ó, demorou, mas já morreu. Eu costumo dizer, a imagem é brutal, mas a natureza é assim mesmo. Implacável.